E pra completar de vez a zica do Vascão, o Palmeiras não fazia gol de falta, já fazia mais de um ano, o último gol foi justamente do Veiga na Libertadores passada e o Vasco acabou de tomar um golaço de falta do Rafael Veiga. Se liga aí no belo gol que o Veiga fez abrindo o placar, o Palmeiras está vencendo agora de 1 a 0. E o Veiga bateu direto, golaço! Gol do Palmeiras! Um golaço de Rafael Veiga! Eu avisei, né? Ele podia bater direto. Ele mandou um foguete, você tá vendo o ângulo?